A gente vai estar aqui hoje pra falar principalmente dessas duas séries maravilhosas, uma que chegou agora e outra que tá nos deixando por algum momento, né? É... Invisible, que é uma animação de super-herói baseada em quadrinho do... como é o nome? Rick... Rick? Esqueci, agora confundi. É, sabia que tinha Rick, é porque eu tinha o Rick do... 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 como é o nome do... O pai que anda, deu uma afinidade que você tá falando. Não, não, tem esse Rick também. Ele tá falando de Percy Jackson. Percy Jackson, isso, isso. Ah, lá tem o Rick Riordan, né? Do Percy Jackson, é esse o nome do doutor? Exato. Ah, eu confundi agora com o Invisible. É... e tem Sombras e Ossos, que chegou... é... chegou sexta passada? No Netflix? Que também é uma sé... é... é... uma série de fantasia baseada... são quantos livros, Iris? Cinco livros. Cinco livros. É... eu acho que a Netflix vai conseguir trazer as cinco temporadas, hein? Tô levando fé. Bom, mas pra gente começar... é... que vocês preferem... vamos começar falando, então, do... do Sombras e Ossos, que... É... a gente não vai falar tanto do... do final, até porque... é uma série muito recente, mas... Gostaria que... que a Iris introduzisse um pouco desse universo de Sombras e Ossos... Sombra e Ossos... toda hora eu falo Sombras e Ossos... Sombra... inclusive, queria te perguntar, por que que no inglês é Shadow and Bone? Fica tudo no singular e aqui jogaram Ossos pro... pro plural, não sei. Mas... introduz um pouco pra gente... Introduz um pouco pra gente dessa franquia aí que acabou de chegar, que promete muito. Muita gente aí comparou de cara com Game of Thrones da Netflix, mas... Eu acho que é meio... meio furada essa comparação, mas... mas segue o baile aí. Eu realmente espero que não seja o Game of Thrones da Netflix, porque... Se for... se for... será... significado que o final vai ser ruim. Bom... na verdade... eu duvido muito que tenha cinco temporadas, porque... A autora... que eu não vou tentar falar o nome, porque... Não preciso... Opa! ...desprovas contra mim mesmo. Deixa eu procurar aqui. Fala, fala, fala... Oi? Fala, fala, fala... Jamais, gente. Eu só que falei um ponto a ser pontuado. Há três meses e não tem nenhuma live que eu participe que o Marcos não me lembra disso. Então, não preciso de mais nada. Mas, de qualquer forma, existem dois... É uma trilogia e uma duologia desse universo enorme. Então, a primeira... Essa primeira temporada é o primeiro livro dessa trilogia, que é Sombri e Ósseos, e o primeiro livro da duologia, que é Six of Thrones. Então, eles misturaram esses dois... esses dois universos, que, pra mim, ficou sensacional, porque ligou de uma forma que, assim, ficou muito dinâmico, sabe? Ficou muito... muito bem construído. Eu tenho muitos problemas quando tem adaptação de fantasia, assim, de livro, principalmente, porque em HQ você ainda tem uma certa forma de imaginar, né? Porque aquilo ali está desenhado. No livro, não. Aquilo ali é 100% vozes da sua cabeça. E eu tenho muito medo, porque o risco de ficar ruim é grande, né? A Nanda, essa semana, inclusive, ela lançou um IGTV lá na Alicestart, que você não viu ainda. Vai lá ver. E ela fala um pouco aí sobre adaptações que deram certo e que não deram certo. E eu acho que, geralmente, quando é fantasia, o risco de não dar certo é muito grande, justamente por conta de efeitos especiais, né? Às vezes, pesa a mão ou falta, fica aquela coisa meio falsa. Enfim, de qualquer forma, na história, a gente conhece a Aline Starkov, que é, como vocês podem ver aí, essa belíssima mulher, que nos livros é retratada como muito simples, muito feinha. E aí, no primeiro episódio, eu falei, caramba, se ela, assim, é simples e feinha, o que está acontecendo no Brasil? E ela, até então, ela é uma órfã, ela está ali tentando ser cartógrafa, já que é a única coisa que ela acha que ela pode ajudar para servir o exército. Eles vivem em Ráfrica, né? Que é o país deles, que é dividido ali por uma grande sombra, né? Que tem cheia de monstros ali, que foi construída, que foi feita há muitos anos por um grande Grisha malvadão, vamos assim dizer. E Grisha são essas pessoas que têm poder ali da pequena ciência, que eles falam que não é mágica, tá? Tem a diferença, porque tem uma questão de que eles precisam do elemento principal, como se fosse, tipo, uma forma atual de alquimia, só que eles não precisam ficar ali nos vidrinhos, sabe? É uma coisa, assim, mais livre, vamos assim dizer. E aí vai mostrar, assim, a construção, né, da personagem dentro de tentar... Isso não é spoiler, tá, gente? Tá lá na sinopse do livro e da série também. Então, ela tentando crescer, né, e conseguir, quem sabe, derrotar essa dobra da sombra. E eu, particularmente, eu achei que foi uma adaptação muito bem feita, tá? Eu gostei muito da escolha dos personagens, da diversidade e até a forma como eles colocaram Six of Crows, que a gente tem um pouco aí dos ladrões, dos mercenários, uma introdução muito bem-vinda, porque eu achei que ficou muito melhor. Eu, agora, depois de ver a série, eu queria e eu preferia que o livro tivesse seguido como a série seguiu. E eu acho que isso aconteceu porque a autora do livro estava participando da produção. Então, eu acho que era uma forma ali, como ela encontrou, né, pra corrigir ali pequenas formas, né, pequenos erros ali de encaixe temporal e vamos assim dizer. Eu gostei muito da adaptação. Eu acho que os atores em si, as roupas, cara, eu achei muito incríveis as roupas, assim, os efeitos especiais, não era aquela... Eu fiquei com muito medo porque, como ela, o poder dela é uma conjuradora do sol, então, o poder dela é a luz do sol. Eu fiquei, cara, pra eles transformarem isso naquelas esferazinhas de Dragon Ball, nada custa... Eu fiquei com muito medo de ser algo do tipo, mas eu achei muito, muito, muito boa mesmo. Os efeitos, achei que foram muito bons. A maquiagem, assim, e o roteiro, né? Porque no livro, por mais que não seja um livro que seja um livro lento, o 20% do livro, eu li pelo Kindle, né? Então, tipo, 20% do livro, várias coisas já tinham acontecido, mas na série foi, tipo, é muito fácil pra você maratonar. Cada episódio tem 50 minutos, mas tu maratona ali, quando tu vai ver, já é 4 da manhã, tá lascado pra trabalhar no dia seguinte. Tu tá só a sombra e o osso já pra trabalhar. Nossa, cara. Eu também gostei muito do universo que foi retratado, me causou uma certa surpresa antes de eu assistir as notas dele na crítica, porque geralmente série de fantasia da Netflix vem sendo normalmente muito massacrada, geralmente chega com algum defeito de orçamento, atuação meio mequetrefe, alguma coisa deu errado. E aí nessa, tudo encaixou, achei, pô, interessante. Vamos lá, vamos dar atenção. Aí você falou também que a história já era cativante no livro, que era bem bacana também. Já fui atrás. Aí o Marcos também tinha se animado, aí eu peguei pra assistir com a Bela ontem o primeiro episódio, foi só que a gente teve tempo ainda de assistir. E realmente parece bem bacana a ideia de... Eu sempre tive... Assim, logo de cara me deu uma lembradinha de leve do... da outra franquia de livros que não é divergente. É a do... Que tem um labirinto que eles entram. Como é o nome? Maze Runner. Maze Runner, isso. Que sempre quando tem um elemento assim, ó, vai ali não, ali dá ruim, mané. Ali dá ruim. Aí eu já fico... Aonde? 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 Entra lá, vai lá, vai lá pra ver, vai lá ver. Igual eu tava falando pra Bela, ai, eu tenho vontade de ir no Triângulo das Bermudas. Isso aí é tipo o Triângulo das Bermudas. Pra quê? Eu assisti também o primeiro episódio, eu fiquei com uma sensação de Shadowhunter steampunk. É, uma pegada meio steampunk. Não sei se vai desenvolver mais, mané. Primeiro episódio também... Mas achei... Achei os personagens bastante interessante. Fiquei tentado assistir os próximos episódios porque eu achei que tem muito personagem ali interessante e com bastante história. Olha, eu quero ver aonde que vai dar aquela letura. Mas os livros têm essa pegada steampunk? Cara, eu não sei porque eu não li a outra... A outra parte eu vou poder fazer é como para quem. Mas assim, é... Dentro dos livros, você tem essa coisa assim do plot twist, sabe? Você tem essa coisa de você achar que tu tá em... Tipo assim, não, tal pessoa é top, tal pessoa é um desgraçado, Feliz, a gente feliz. Né? Tem isso e quando você vai ver, às vezes tal pessoa realmente é um desgraçado, mas às vezes tal pessoa não é tão boazinha assim e tal pessoa não é tão ruim assim. A Bela perguntou se tem problema ver a série antes de ler os livros. Eu particularmente acho que não. Eu acho que a da... O problema pode ser que, foi como eu falei, eu ainda preferi a adaptação ao livro. Então pode ser que quando você vai ler, você fica tipo, putz, caraca, que pessoa chata. Ou caraca, isso aqui ficou muito melhor escrito na série do que... Porque assim, na série, por exemplo, ela e o melhor amigo dela, que é o Mali, né? Ela tem uma paixãozinha secreta ali por ele. Não me diga, não me diga. E ele tá tipo assim, vou pegar aquela dali. Isso tem sempre sido platônico e na série não, já tem assim, aparentemente. Então, são pequenos detalhes que vão mudar, mas que tipo, a gente entende que quando faz uma adaptação, mudanças podem ser necessárias até pra ajustar roteiro, né? E tudo mais. Eu gostei muito, achei, inclusive, que ficou melhor ainda do que os livros. Então, se você quiser primeiro ver a série e depois ver os livros, já fique sabendo que provavelmente você vai falar, achar que o livro não é tão bom assim. Diferente de quando você lê primeiro, porque você só tem uma grata surpresa pela série ter dado o look for it. Sim, essa questão. E aí entra naquilo que a gente falou também da Netflix já está investindo, a gente já começa a ver obras que não são só sucesso de público, mas que já estão tendo um certo respeito da crítica, né? E só deles acertarem a mão uma fantasia já é legal, porque geralmente fantasia, eles falam ai, muito exagerado, ai, ó, efeitos passaram do ponto, meio galhofa, e terem acertado esse ponto ai também achei bem bacana. Lembrando que ai tem nosso querido Ben Barnes, né? É Ben Barnes? O nome dele? Príncipe Caspa. Não erra nunca. Não erra nunca. Eu estava falando com a Nanda sobre isso, cara, é muito bizarro que você vê que nas atuações do Ben, ele tipo, se joga muito. Você vai ver durante a produção ele está lá lendo os livros, sabe, para poder pegar no início do personagem, então, tem, e em Sombriosos, quando eu estava vendo a série, eu lembrei muito de Falcão, de Lado Invernal, pela discussão de o bem e o mal, e quando que, se o bem é realmente o bem, talvez se nós estivéssemos nas posições determinadas personagens, se nós também não faremos coisas semelhantes. Então, eu fiquei lembrando disso, eu fiquei, cara, eu não acredito que o Renato está me fazendo, me fez ficar refletindo sobre o valor do bem e do mal, da orgulha do campeonato. Mas, depois que vocês assistirem, se vocês forem assistir, a gente conversa sobre se vocês tiveram essa percepção também de ter esses olhares e bem no alto. Coitada, está todo mundo infectado com isso. Vírus da piada ruim. Essa questão do bem e o mal, a gente, entre aspas, é uma coisa similar também que rola o tempo todo em Invincible, né? Então, por mais que pareçam... Ah, são séries de serviços totalmente distintos, com uma pegada totalmente diferente, mas você vê aí que essa questão de conflito... Vou ver se eu vou acertar aqui o nome, hein, Bela? Maniqueísta? Maniqueísta? Maniqueísta. Está sendo bem retratado nas obras. Não tem aquele lado do bonzinho e o lado do vilão, né? Que era uma coisa mais comum em obras... Principalmente se você pensar em conteúdo jovem, né? que eu acredito que o público do Sombriossos é voltado para o público jovem e adulto, né? Pelo menos, a gente fala jovem e adulto, a gente já fica todo empolgado a ser jovem, né? É... Outra coisa que eu queria falar para a Bela e quem gostou também da série Sombriossos, a hora de comprar o livro é agora, que daqui a pouco só vai ter a capa do Netflix, né? Geralmente, quando adapta, já vira tudo capa do Netflix. Se quiser pegar a capa original que é bonita para caramba, a hora é agora. É... E uma pergunta que eu queria dizer era... Eu queria perguntar para eles. O Ben é do Ben? Ou não pode dizer? Eu acabei de responder agora no chat. O Ben nunca é mal. Ah, o Davi chegou aí. Fala, Davi. Boa noite. Já está tecendo elogios para o nosso Renato aqui. É outro grande amigo aí, parceiro. concordo. Ele é fera mesmo. Faz a gente refletir. Você acha que Sombra e Ossos tem potencial para ser o Game of Thrones da Netflix? Não. Não chega tanto, né? Não. Não com a diferença discrepante, assim. Primeiro porque não vai ter temporada para isso, sabe? Para essa construção e fazer as pessoas se apaixonarem pela série. Porque, por exemplo, eu fui começar a assistir Game of Thrones e eu falei, não, beleza. Conseguiram me convencer, vou assistir. Eu acho que estava na terceira, da terceira e a quarta temporada, né? Então, muita gente começou a assistir no meio do caminho, correu atrás do tempo perdido, fez aquela maratona doida e seguiu dali em diante. Sombra e Ossos, eu acho que no máximo vai ser três temporadas mesmo, seguindo ali a primeira trilogia. Então, eu acho que tem muito potencial, mas para ser a nova Game of Thrones, acho muito difícil. Continuamos aguardando um substituto à altura. Confesso que Game of Thrones eu não assisti, até por isso minha carteirinha de nerd foi caçada, né? Mas, mas, sei todo o conceito que a série tem, todo o respeito que a série tem dentro da comunidade, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Será que já temos um substituto à altura? Será que eu já posso pegar minha carteirinha de volta? Eu acho que o cara que vai tentar brigar aí, principalmente que vai captar o mesmo público parecido, na Netflix vai ser a segunda temporada aí do The Witcher com um orçamento gigantesco que eles vão ter, talvez. É verdade. Briga aí. E no Amazon a gente tem o Senhor dos Anéis, né? Acho que vai ter um... Os dois vão estar aí concorrendo. E a HBO também começou a mover os pauzinhos pra fazer a série lá dos Targaryens hoje. Teve um... Também teve um... Uma foto lá de que eles estavam começando a mexer o roteiro. Parece que o Instagram ganhou foto. Então, também, a HBO vai correr atrás pra voltar com o próprio Game of Thrones também. Pra poder... O Westworld também não seria um substituto que eles estavam tentando emplacar? É, parece que o Westworld pegou um outro público, né? O Westworld tem uma matemática aí mais tecnológica, mais adulta. O Game of Thrones também tinha pegada adulta, mas é uma parada mais medieval. Acho que... Acho que é mais capaz do Senhor dos Anéis conseguir cativar esse público aí do que... O caso... Mantém a temática. A Bela colocou aqui no chat que ela vai comprar com o seu cartão com um clique, tá? Então, você deu a ideia e aí, parabéns. Você acabou de adquirir a dívida de cinco livros. Porque, Bela, aproveita e compra logo o seu. Não compra um só, não. Compra logo o seu. É verdade, é verdade. Se for pra cometer o crime, comete logo. Bem feito. O carro já falou que a capa é linda. É porque, assim, na verdade, isso é uma crítica que eu tenho até ao Kindle, por exemplo. Eu li pelo Kindle, né? E no Kindle é preto e branco. Então, assim, a capa é linda, mas a gente não consegue dar conta de toda a beleza daquela capa porque a gente nem consegue ver tantos detalhes. Mas se você ver pelo celular, por exemplo, ou pelo computador, você consegue acessar essa capa aí maravilhosa. Imprime, bota assim na frente do Kindle. Quando você for começar a ler, você tira. é... Ela pega a foto do Kindle e coloca uma capa colorida em cima porque ela fala que ela se recusa a deixar o negócio segredos do bastidores. Que isso? Fiquem ligados. Fala, Renato. Uma sugestão aí para a Amazon seria vender, né, a capa só como se fosse uma plaquinha rígida, um MDF ou até mesmo a CM ali para quem compra, para quem adquire, para ter ali para botar, para andar em algum lugar e tal. É uma ideia interessante. Você compra o livro digitalmente e recebe ali a capa, um material para você pendurar e usar como decorativo na sua casa para dizer que você tem. Seria legal. Gente, para mim, a solução quando ela tem a adaptação e quer mudar a capa é fazer a jacket. Sabe? Porque quem gostou da capa do filme, da adaptação, sei lá, que das quantas, usa na jacket na moral e quem não gosta, tipo eu, que geralmente prefiro a capa original, arranca a jacket, se for bonitinha, guarda, se não for real por fora e fico aí com a capa original. Eu acho que é a melhor forma de você agradar gregos e troianos. Só para a gente poder ir para Invincible, eu tinha mais uma pergunta, Iris, para você de sombriosos, porque assim, na série, a gente entende que a sombra é tipo o lugar lá que não dá para entrar, é um lugar que é complicado. Não dá para entrar, você não consegue sair dela. É, é um lugar bem complicado. Não traz assim. É tipo o Triângulo da Vermeza que eu citei anteriormente, né? A galera até tenta ir para lá, mas depois nunca mais ouve falar da pessoa. o que seria os ossos na série? Tem como você explicar sem ser muito spoiler? Tem. O que acontece? Existe uma forma de ampliar, amplificar, na verdade, o poder de um Grisha, que é quando ele usa um osso de algo que seja um amplificador. pode ser alguma... Geralmente é um animal muito poderoso, sabe? Então... Entendi. É uma forma aí de potencializar o poder do Grisha. É o patrono. É o patrono. E o osso é a varinha. Pronto. É, exatamente. Porque se você olha assim a série, se não tivesse ali o título, ia ser chifres e asas, porque eu não vejo sombra nem vejo ossos, né? Vejo só o chifre ali do ser... É de cervo mesmo, é esse chifre? É um cervo. Exatamente o chifre de um cervo. E o... Ali as asas ali do urubu, parece um urubu, um corvo, né? É um corvo. Esse corvo, ele faz alusão justamente aos ladrões e mercenários que eu falei de Six of Crows, né? Que eles são... São três, são dois homens e uma mulher que formam ali o grupo do... não é o grupo que se chama. Enfim, mas vamos chamar de grupo. A galera, a galera. Tem as armas ali também, né? É, tem as armas ali de... Tem um ano específico que isso se passa, porque essa arquitetura ali é meio Aladdin também, né? É, ele se passa ali meio que num... num processo ali de um império russo, assim, não sei se é império exatamente... Será que seria turco-otomano? Porque eu gosto muito dessa palavra. É, eu tenho facilidade pra falar, né? Aí... É, muito bom. Eu lembro de um amigo, ele não tá mais no chat, mas que ele falou, tipo, lançou uma dessa na aula, o professor, como você sabe? Muito bem! E aí foi, tipo, o maior troféu dele na época de escola. É, então, já aproveitando aqui a questão de onde se passa e representatividade na... da capa, aí na capa do Invincible, por exemplo, já é um baita de um resumim, né? É, com o nosso... com o nosso quadro aí. Inclusive, tem o resumim, né, Iris? Seu lá na Geekstart. Vai sair amanhã, na verdade. Vai sair amanhã, fiquem ligados lá, que vai sair o resumim de Sombra e Ossos, pra quem esqueceu o que ela disse aqui, lá vai ter um resumim bonito. Mas aí, Tarcísio, é... resumir... esse pôster aí traz bem o que é... os elementos aí da série, né? E aí eu queria perguntar pra você, como é que foi esse primeiro... como é que foi o primeiro contato que você teve com a franquia, assim, do Invincible? E... como é que você pegou pra assistir a série? Qual foi o feeling aí que você teve da série? É, eu já tinha tido um primeiro contato há muito tempo, mas realmente passou batido mesmo. Aí estavam falando muito da série, e aí eu fui ver, e o primeiro episódio, aquele primeiro episódio chocante, mostra o que veio, né? E... mas ele traz... ele traz... é interessante porque ele traz uma lembrança de imediato de uma outra série da Amazon, que é o The Boys, mas é mais por conta da violência, porque ele traz muito arquétipo de herói pra trama, é muito uma Liga da Justiça, o Young Justice que teve, né? É muito... esse panorama que dá da história, é... só que ele traz uma jornada do herói um pouco diferenciada, é... com esses nuances de violência, é... você... ele traz esse herói, esse herói em formação, é... que... todo inocente, né? Que é bem clássico de você ver em qualquer história de herói, é... com muito a aprender, só que ele tem um diferencial, né? Que o pai dele, ele é o maior herói que tem na Terra, Então, isso traz uma dinâmica bem diferenciada, ainda mais com o final do primeiro episódio, né? E que... que dita toda... toda a dinâmica de todos os episódios a seguir, né? É... mas eu achei... uma coisa que eu... que me impactou na hora que eu vi o primeiro episódio, é que eu não gostei tanto da animação, a animação, assim, me parecia ficar aquém do que eu esperava, assim, pô, uma história tão grandiosa, né? Eu pensei que ia ter... E eu fui ver até alguns vídeos... Visualmente falando, né? Ou você tá falando... Isso, isso. Visualmente. E não sei se você conhece o canal Corridor Digital, tá ligado? Já ouvi falar. É, que eles fazem muito... muitos efeitos especiais, eles refazem cenas que ficaram mal feitas, tipo aquele do Scorpion Rei, tá ligado? que o The Rock tá uma merda lá, ele faz lá de novo. Mas aí, eles avaliaram o primeiro episódio do Invincible e eles realmente levantaram que é claramente é um caso de pouco orçamento, eles tiveram que fazer muito com pouco, entendeu? Então, é muito... Muita parte que vai ali é a animação básica. Então, você vê no final ali quando você tá tendo o embate do Omni-Man com o... Como é que é o nome? Guardiões do Globo? Acho que é isso, não. É... A animação daquele cara que é o tipo flash da parada, ele é tipo uma mancha. Ele é só uma mancha mesmo que é replicada. é uma coisa... São coisas bem simplificadas, é mais pra contar a história. Que é totalmente diferente de um anime que você vê. Que o anime, ele tem muita animação parada, aí você tem labialização, né? Você tem uma animação na boca e... E cenas de ações... De ação bem específica, né? Como se você tem que investir, né? Em certas cenas específicas. Então, dá pra caprichar por temporada, entendeu? Você distribui esse orçamento pra episódios específicos. Que foi o que a gente viu nesse último episódio. A gente viu vários movimentos de câmera, coisas que no decorrer das... das sete... Dos sete episódios, a gente não viu tanto. Porque eles tinham que poupar pra o último episódio dar aquela caprichada. Que foi realmente o melhor da temporada, né? E... Mas... E esse último episódio também... Você já viu, né? Sim. Renato... Renato, viu, cara? Renato, acho que não viu. O último episódio... O último episódio, não. Mas o resto da série, todo. Todo eu assisti. Mas eu peguei spoiler pra caramba hoje durante a vida. Tomei spoiler de tudo quanto é lado. Apanhei mais do que o Invencível que apanha pra caramba. Pois é. Não, e é interessante porque no quinto episódio ele já apanha bastante, né? Então ele já traz essa questão, né? Do... Tipo o Ceia, né? Do Cabelo do Zodíaco que apanha pra... Pegada. Aquela questão da jornada do herói. É. E não poupa em sangue, né? Em mostrar esse tipo de coisa. Isso é bem interessante. Mas eu acho que por trás, assim, da história que é contada, é... Ele... Ele trouxe... Que ele trouxe a verdade, né? Que é até o... Que dá o nome ao último episódio. É... O que fala que o Homem-N-Man fez no primeiro episódio, no caso. E... E tem... Tem uns nuances na história que depois que... Que isso é na metade ali do episódio. Depois que o Homem-N-Man espanca realmente o... O filho. Ele... Ele... Ele pergunta, né? O que que... O que que ele vai... O que que vai acontecer daqui a 500 anos. No caso. É... E... E isso é interessante porque o... O filho responde e... O que que vai ter, né? Daqui a 500 anos. Ele fala, vai ter você. Isso a gente pode ver até duas interpretações porque é... O vai ter você é... Representa também é... A parte mais clássica, né? Porque realmente ele tinha sido apresentado que a raça dele é... Vai... Vai sobreviver com muitos anos. Por 500 anos. mas também representa que por mais que o pai dele morra é... Ele... Ele vai ficar permanente no filho, né? Porque tem... É muito uma... Uma história de pais e filhos. Isso é contado tanto pra... Tela parte do... Do Mark, né? Com o Homem-N-Man mas também com aquela menina eu já não lembro o nome dela aquela de Rosa, né? Que conta também um drama... Também esqueci o nome dela. É que conta um drama familiar e essa questão de sair pra ser herói. Acho que é IV atômica, né? É... Isso. IV atômica. E... E... É interessante ter essa interpretação, né? Porque o... O... O Mark ficando vivo ele vai ser a lembrança do... Do... Do pai mas o... O pai não é a lembrança do filho, né? Porque até por conta dos atos que ele tá tendo. E... E... É... E é... E é legal também a... Opa! Tivemos uma inscrição na Prime! Que isso! Mr. Léo BR muito obrigado! Mr. Léo Salve, salve! Muito obrigado! Você levou o seu lado Geek da Força fique à vontade agora a casa é mais do que sua é toda nossa é... Pode prosseguir é... a... a narrativa só queria antes de você prosseguir pra quem ainda não viu a série é... ela é... ela não é uma série apesar de ser desenho não é pra... pro público infantil é pro público adulto mesmo ela tem muita cena é... impactante de gore tem muita cena de... de sangue mesmo e... situações assim é... eu digo até que narrativamente não é tão pesado acho que visualmente ela é um pouco mais pesada do que assim a narrativa a narrativa a gente já viu em é... em outras... em outras pegadas não tem tanto assunto assim é... mega impactante né acho que o visual conta mais nessa questão do do impacto sem sexo drogas de rock and roll é... não tem tanto essa pegada assim não é mais o o sangue mesmo e acho que isso dá uma realidade é... brutal pra série né a gente sempre eu via é... principalmente Tarcísio falava comigo em outros grupos também que assistiam Invincible eu vejo muito na internet cara o capítulo 8 foi brutal mané foi impactante então foi uma série que foi assim desde o primeiro episódio que é uma coisa de de louco o final do primeiro episódio é... até o último episódio foi uma série assim bem impactante todos os episódios são muito importantes pra... pra história e ela elevou o patamar assim de... de animação da atualidade pra... porque às vezes é... fica difícil contar uma história tão séria é... sendo animação assim pro público geral a galera que lê quadrinho lê gráfico novo eu entendo isso mas pro público geral que tá pegando ali o streaming pra ver tem essa dificuldade por isso que o The Boss foi tão importante pra gente popularizar esse gênero né e você vê o Invincible entrando aí também na Amazon Prime aí são duas características até marcantes né eu sempre brinco com a Bella que a gente pega o Netflix pra dormir e o Amazon Prime é quando você tá acordado pra assistir as séries porque Netflix tem uma pegada mais familiar mais... tipo é um meio termo entre a Disney e o Prime e o Prime as séries do Prime raramente você vê uma coisa ali que você consegue assistir pra dormir sem ser uma comédia você tem muito drama pesado tem muita trama muito envolvente muito amarradinho que você precisa estar atento o tempo todo é... e isso o Invincible é como se fosse um símbolo do que o Prime Video tem tentado trazer de conteúdo né sim eu acho que ele pega também muito do espaço que a HBO deixa deixa vago eu acho que a HBO ela apostou muito por exemplo no Game of Thrones né que até o Renato tava falando é... mas depois que acabou cara é um mar de coisas que se você já viu você não tem mais nada pra fazer na plataforma é... o HBO Max inclusive chega em junho né talvez com a chegada dele aqui na na América Latina deu uma deu uma esquentada aí no no que eles tem pra trazer até porque o HBO Max exatamente ele tá focando mais nos filmes né agora esse ano mas tem séries aí pra ver inclusive ano passado eu tava acompanhando a série do Lovecraft Country que você também assistiu também é uma série muito boa mas não tem tanta publicidade tanto marketing igual essas séries do Prime e do Netflix estão tendo agora e a série também do Expresso Polar qual é o nome dessa série? His Dark Materials a primeira temporada também foi bem bacana a segunda eu comecei a ver é a menina X-23 isso isso a filha do Wolverine é a filha do Wolverine com o urso branco gigante gente e ainda tem o Lin e o Emanuel Miranda ali com ela levando ela pra passear de balão então é muito maneiro a série mas assim voltando um pouco pra Invincible queria também fazer lembrete do elenco o elenco tem nada mais nada menos que o Steve Jung que tava aí em Minari concorrendo pra melhor ator há pouco tempo que tava também na outra obra do Mark Mark não é Mark? nem lembro é do Robert Kickman é do Walking Dead é do Walking Dead o Glenn The Walking Dead a gente tem como o Omni-Man o pai nada mais nada menos que o J.K. Simmons e a gente tem no papel da mãe a Sandra Oh que eu não preciso nem falar nem sei contar quantos M's essa mulher já ganhou premiações e mais o resto do elenco também tem bastante gente importante não vou lembrar agora todos os nomes mas até essa questão de seriedade na interpretação dos personagens eles levaram a sério nessa série que as vezes a gente vê a animação acha que vai ter um elenco diferente um elenco mais focado em galera que de dublagem mas não eles trabalharam parece que foi um trabalho em cima até do da caracterizações dos atores em cima dos personagens na hora de fazer o motion tracking apesar do pouco orçamento ainda ficou claro isso que eles tentaram relembrar um pouco o jeito de falar dos atores é interessante também porque isso foi uma série feita em paralelo com o filme que também está em produção desde 2017 que é com que conta com o Seth Rogen e acho que uma mulher lá que eles estão dirigindo escrevendo e produzindo além do Kirkman também que é produtor mas tipo está desde 2017 e sem nenhuma informação sobre como que vai rolar e tal mas deve desenvolver agora né deve ser alguma coisa isso aí pode ter sido um teste de popularidade mas pô eu achei fantástico todo o trabalho feito o roteiro é bem adaptado eu achei porque você vê cenas aquela cena que ficou tão famosa do primeiro episódio ela não é assim nos quadrinhos ela é uma página uma página ele resolve toda aquele toda aquela luta só acontece uma página os efeitos até no Omni Man nada acontece com ele nos quadrinhos naquele ponto sabe e é interessante como ele ele bota esses efeitos que ele se machuca até certo ponto até para melhor trabalhar isso na série eu achei que tem um bom potencial inclusive o Léo que acabou de se inscrever com o Prime ele tinha me mandado para mim no privado que ele assistiu hoje também no final da série eu vou falar um pouco da frase que ele falou e até debater um pouco que a gente estava falando em questão de crítica e tal não é bom comparar mas vou trazer aqui a sua comparação para a gente brincar ele falou que Invincible ele gostou até mais achou superior do que o Falcão é um soldado invernal o que é uma série live action que também foi impactante que também fala de jornada de construção de herói mas uma outra pegada porque a gente já conhecia os personagens mas essa questão de bem e mal também e aí volta para o Iris já pode acender o microfone aí de novo questão de bem e mal já volto para Sombriosos e aí eu queria e sentindo aqui obrigadíssima na obrigação agora de assistir única e exclusivamente para defender Falcão em cidade invernal nem assisti mas já defendo como bola pincha da Marvel que sou tá e eu vou assistir não agora a gente sério eu estava já falando em pincha Martim deu as caras aí é eu estava querendo muito assistir também só que eu precisei assistir Sombriosos primeiro porque aqui nós temos compromisso com o nosso público que acompanha o trabalho da Literistart da Literistart eu tinha que produzir a resenha e fazer o resumim que foi ótimo é uma pena que vocês não estejam no grupo da Literistart que eu mandei vídeos e vídeos meus fracassando fazendo o vídeo que sim sacanagem dá para fazer tipo os melhores momentos dos piores momentos eu quero muito assistir também agora fiquei mais tentada ainda só que eu estou aqui pensando caramba eu realmente preciso terminar meu projeto de qualificação então eu tenho que saber em que momento eu vou eu vou assistir mas bom agora que já terminou mesmo não tem igualdade eu posso aguardar um pouquinho mas também não muito porque senão vem vem outra série e aí vai vir as prioridades mas eu quero muito assistir também para refutar essa teoria insana de que Invencible é melhor do que Falcão Cidade Invernal porque né gente não tem como a única que vai superar esse ano será Loki porque eu sou loquista eu sou seguidora de Loki testemunha de Loki Loki é meu pastor e nada me faltará caramba suspeito que Loki vai trapacear para ganhar babões vai trapacear marcos de qualidade de PH1 só para trazer aí a nota do Rotten Tomatoes para a gente também levar em consideração ou não Sombriossos lá está com 86 pela crítica e o Invencible está com 96 Falcão e The Winter Soldier eles analisaram por episódios né não tem só a série mas no geral está abaixo de Invencible mesmo pela crítica geral 89% eu acho deixa eu ver eu acho que é aquela parada né são obras bem diferentes até da forma como é feito isso 89% mas com relação ao roteiro e o que é trazido eu acho que Invencible traz muita coisa assim como claro o o o o falcão é o o o falcão e o faldado né Renal coisas coisas diferentes né porque eu ia falar Capitão América mas isso é no final só gente tem uma percepção aqui me lembrei Invencible não é da DC então está liberado para gostar a vontade olha eu aqui gente está tudo não não vai obviamente não vai ser melhor porque né eu sou pintura da Marvel sou soberana para defender a Marvel mas agora eu posso gostar um pouco mais sem medo de ser feliz porque não é da DC não é da concorrente eu sou fiel gente eu sou fiel até para isso mas eu tenho que concordar com você que Loki eu estou muito com uma expectativa gigantesca para Loki eu acho que realmente vai desbancar tudo mas eu acho que o Falcão já nasceu vencido pela própria Wanda eu acho totalmente me surpreendeu demais a Wanda e quando eu comecei quando eu comecei a ver o Falcão realmente eu vi lá que era muito do que a Marvel já faz bem né então ela fez lá o feijão com arroz dela introduziu certas coisas que talvez não tenham ficado tão bem né tão bem você vê o Zema né ele só tinha sido colocado no outro filme agora ele foi trabalhado mas eu acho que você tem um final um final de temporada muito bem feito com a gente precisava ver ele usando um manto né mas Wanda mas Wanda cara ele surpreendeu em todos os episódios eu acho também que além da surpresa de todos os episódios as cenas extras de Wanda deixam a gente muito hypado pra pensar o que vai ser de agora pra frente e eu não sei você Tarcísio mas eu até comentei com os meninos em alguma live aí anterior que quando saiu né no evento da Disney falando sobre os futuros lançamentos e tal Wanda a galera ainda se animou porque ela tem lá a sua grande participação né dentro do universo cinematográfico ela participa de vários filmes e tal e só o pão já nem tanto a pirada de participar também de vários filmes né ele participa da batalha final ele participa de guerra civil e tudo mais mas não não tinha eu acho que não dava uma real relevância pro personagem então quando saiu o que eu mais via no twitter e tudo mais era mas pra que uma série de falcão como que vão juntar o falcão cidade internal então eu achei que foi uma grata surpresa ter sido tão tão bom assim mas eu sou muito bandete e eu acho que que a série vai ser difícil eu acho alguma série conseguir superar Wanda por todas as camadas de possibilidades não só de roteiro produção e tudo mais mas de possibilidades pra Marvel utilizar no futuro é ela traz ela traz desculpa é que eu acho que ela traz algo novo Wanda trouxe algo novo já nos próprios trailers e uma coisa que tanto em Wanda quanto em Falcão teve que era o quanto os fãs ficaram criando teorias entendeu isso Wanda dava muita margem pra isso mas até o Falcão no final quando a gente tava fazendo na live a gente tava criando mil teorias e quando nenhuma se realiza certas teorias ficam até melhor do que o final imagina se tivesse aquela parada aí a gente fica pensando poxa poderia poderia superar Wanda com certos elementos sendo colocados quem sabe mas aí pode ter uma segunda temporada vai dar pra trabalhar eu acho que a Wanda Wanda Vision a grande questão ali que criou um hype absurdo foi o visão tá morto como que ele vai estar na série essa foi a primeira coisa a primeira coisa que a galera ficou assim alucinada aí criaram-se milhões de teorias beleza Falcão e o Soldado Invernal cara ninguém tinha dúvida que o Sam seria o Capitão América no final da série então a série já começou já com um baita spoiler só só surpreenderia se o o Bucky virasse o Capitão no final aí todo mundo oh meu Deus e não foi o que aconteceu então já era esperado já trazendo tudo isso pro Invencible cara não tinha hype não era uma série esperada então quando a galera para pra ver é surpresa o tempo todo surpreende muito com qualidade né é tu não tinha nada de plano de fundo e assim eu li em algum lugar que era pra ter sido um live action mas eles pararam e pensaram cara vai ser complicado trazer esse live action olha a quantidade de sangue e tudo mais a gente já tem aí o The Boys que tá que a adaptação não é tão boa assim quer dizer a galera curte mas foge um pouco do que a gente vê que é até mais violento e pô vamos fazer isso de novo com Invencible e outra coisa o próprio roteirista escritor lá o criador o Roberto Kirkman ele fez ou ele assistiu lá Liga da Justiça por isso tem tanta referência Liga da Justiça tanto personagem parecido é verdade e até por isso a animação é no estilo de Liga da Justiça é uma HQ de 2014 2004 2004 2004 já foi confirmado na segunda temporada foi foi confirmada a segunda e terceira hoje confirmaram hoje foi ontem acho que foi ontem foi ontem foi ontem que saiu o episódio e eles já confirmaram a segunda e a terceira então tá sendo um sucesso de de pessoal assistindo e de crítica então parece que o projeto vai andar e tem muita história para desenvolver a gente vê é interessante realmente o que o Renato falou porque ele estava sendo marcado pelo o ponto do Walking Dead tudo que que ele trouxe só que depois que ele ele queria sempre ele queria é é trazer algo das referências dele que era Liga da Justiça que era uma história de herói mesmo é e aí quando ele trouxe Invincible é lá já foi uma febre entendeu lá superou o Walking Dead eles falam mais do do Robert Kickman de Invincible do que o Walking Dead ah é caramba isso é a gente não tem tanta noção aqui no Brasil né por causa aqui não vingou essa questão é eu acho que o problema também é a questão da editora né se eu não me engano lá sai pela e-mail né isso e é uma editora que já há algum tempo vem tendo problema financeiro problema enfim N situações e e ela não chega ela parou de chegar aqui no Brasil a única coisa que chegou aqui decentemente por um tempo e acho que hoje não chega mais era Spaw que inclusive nas HQs aparece faz participação ali em Invincible e tomara que isso apareça nas animações porque é bem legal HQ de Spaw eu tô até esperando até hoje uma coleção e nunca mais foi publicado nada sumiu aqui eu pelo menos não tenho notícia de estar chegando oficialmente nada aqui não sei lá no no Spiratex da vida mas assim tinha falado de um filme não é eu escutei alguma coisa mas cara depois não sei se foi boato enfim é eu acho que deve sair o filme do Spaw sim eu só não não sei te dizer agora quando com quem que vai estar com com quem andas que eu tirei com quem tu és mas mas tá desenvolvendo aí vamos ver o que vai acontecer as coisas lá na image andam muito loucas eles perderam o personagem pra Marvel o personagem foi pra Marvel literalmente trocou de universo acho que a gente viu até o Spaw no em jogo do Injustice não foi isso também teve uma parada de assas o Mortal Kombat é acho que foi Mortal Kombat então assim o que eu vi até agora não assisti o último episódio mas o que eu assisti até agora de Invincible achei muito bom muito legal tem alguns defeitos tem tem problemas tem tem alguns problemas tem adaptações tem tem histórias que foram antecipadas tem mas faz parte eu acho que assim tem coisas que eles acertaram tem coisas que acho que foram desnecessárias mas por exemplo nas HQs a esposa vamos dizer assim pra não dar spoiler pra quem ainda não viu a esposa é uma lesada ela não descobre nada e na animação praticamente ela desvenda antes de todo mundo ali os principais mistérios isso isso eu achei muito bacana porque como é que tu convive com uma pessoa e não descobre ali um segredo dessa pessoa ou pelo menos desconfia eu queria estar falando um pouco antes das adaptações que são necessárias pra melhorar a narrativa né é eu ia falar uma adaptação pra melhorar a adaptação então não tá fácil hoje mas são mudanças que são necessárias né e que e que são formas também de melhorar a história de certa forma e eu acho que assim ele acertou lá desde o início principalmente agora com essas adaptações no na animação que por exemplo como o Tarcísio falou o Omni-Man ele foi nerfado porque na HQ cara é ele é o invencível literalmente assim entre aspas mas ele ele assim é acerta na HQ na HQ de um modo geral em trazer o questionamento que cara no mundo de super heróis você não tem problema por mais que você seja herói você não tem família namorada emprego e isso não te gera ser herói não te gera nenhum tipo de problema e cara ninguém é herói 100% do tempo por mais que nós nós quatro aqui a galera do chat sejamos pessoas do bem a gente faz coisas erradas às vezes erra e depois tu para caraca que M que eu fiz só que elevando isso a um nível de poder máximo entendeu então ele ele traz esses questionamentos no invencível que são interessantes que não que a Marvel não mostra que você não mostra eu tenho por exemplo uma crítica a Marvel a respeito disso por exemplo Wanda sequestrou uma cidade inteira por um tempo X e tipo ninguém se preocupou deixaram realmente lá só para um grupo de policiais que tem armas mas sim nenhum dos vingadores que sobraram vamos assim dizer né estavam ali em treinamento ninguém pensou e falou não acho que a gente precisa lá interceder para resolver esse negócio então é um prazo pra mim e vocês sabem Deus sabe o quanto que é duro pra mim apresentar crítica mas pra mim é um ponto que assim que eu espero que em algum momento futuro eles consigam corrigir talvez em Doutor Estranho apareça alguma explicação sabe que Doutor Estranho tinha que ser assim sabe aconteceu o que tinha que acontecer mas é uma coisa que eu tenho porque onde que estava geral nesse 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 meio tempo pra mim a banda sequestrar uma cidade era tão grave quanto apareceu um alienígena é quando apareceu um alienígena ou algum super soldado brotar o problema foi que a banda não a banda não mexeu com Nova York aí ficou tranquilo é escalonou né cara porque ele ela pegou ela pegou os soldados da espada teve várias coisas e aquilo ali acho que estava também acho que no passando na TV né sim e assim isso aí que eles falaram é interessante porque no roteiro seria facílimo facílimo de resolver dois personagens conversando e um iria falar assim cara mas isso é crime a gente precisa resolver essa parada vamos prender ela e o outro olhava pra ele e falava assim tem certeza que quer mexer com a mulher tipo assim não vamos fazer nada porque ela é super poderosa tá resolvido essa questão olha mostrou mas então não podiam ter falado né isso é tipo um serro com qualquer outro militar conversando não eu vou lá vou tentar perceber e às vezes algum militar fala não é muito poderosa precisamos de você pra outra coisa sabe e aparecer no palco não seria importante né porque é uma série que vem logo após e é ter o link imediato e é logo após e meses depois né a minha expectativa é que algo seja dito em doutor estranho assim sabe alguma coisa ali mas também meu pano tá pronto pra eu passar caso não apareça nenhuma justificativa invencível a gente tem bastante esses questionamentos tipo qual a consequência disso até aí mais uma vez até que ponto você é mal realmente e até que ponto você é bom realmente porque por exemplo o homem o homem ele tá lá na busca dele e tal tô tentando não dar spoiler pra galera e tem uma hora que ele vai procurar o filho e ele encontra com a amiga do filho ele não bate no moleque ele não amassa o carro todo ele tá meio curto ele dá um soco em cima do carro mas ele não faz nada com o moleque porque tipo assim cara eu não tenho hack pra quê vou matar fazer bater ou fazer qualquer coisa entendeu então até que ponto ele é realmente mal e ele tá cumprindo uma missão que foi dada pois é tem horas ali que você vê que ele meio que fica entre a família também ele meio que tu vê que ele gosta da esposa não é só também ah só um alienígena e todo o terráqueo é minha comida é minha enfim é meu escravo seja lá o que for não é não é por aí ele também se questiona ali naquele não vi o último episódio eu sei algumas coisas do quadrinho claro mas tem tu vê que ele se preocupa com a esposa com o filho o filho tudo bem é herdeiro é meio alienígena igual ele aí tem o filho é meio alienígena mas também é meio terráqueo né então tem gente que tu olha pô caraca tem um episódio onde o cara de pedra vai pedir ajuda lá o Mark e tal e no final a gente acha que pô não a causa é louvável e tal e no final isso aqui ia sumir o posto lá de manda-chuca da parada então tem muito questionamento interessante que muitas vezes você principalmente esse episódio esse episódio é bem clássico até de bem e mal né porque aquele personagem lá é dito como vilão mas tem tem um outro lado dele que tinha uma filha tem pois é é interessante como é como é trazido esses dois lados e e que a gente enxerga o o Mark como um um uma pessoa do lado bom né do lado bom da causa mas de alguém que tá sendo esmagado por ele ele é um vilão exato então assim são muitos questionamentos por isso que a gente fala que não é uma animação pra criança tem tópicos interessantes ali adultos além do que vão além do entretenimento que precisa ser pensado a menina que é heroína e ela é traída pelo memorado e por ser extremamente poderosa ela só termina o relacionamento agora será que você com o poder dela não teria uma atitude que não fosse aprovada eu esperaria outra coisa mas realmente a série brinca muito dessa questão de de humanidade e de super heroísmo e exagero nas coisas tem horas que você ah não agora ela vai quebrar o cara não não quero mais te ver pronto acabou aí tu fica e aí a gente tem como eu falei a gente tem o maior herói da terra que não é o herói o invencível que apanha e o imortal que morre sim duas vezes o inclusive o Eiris até dando um pouco da da essência do personagem protagonista ele me lembrou muitas vezes o Peter Parker a pegada dele de ter que ser um super herói ali mas tem que lidar com interesses românticos amigos essa questão assim meio bem normal de jornada do herói mas me lembrei muito do do Peter antes da gente preparar aqui o encerramento só queria agradecer quem está acompanhando a gente e lembrar que vocês devem estar pensando assim pô hoje não deve ter música porque não tem como fazer música de invencível e de sombras e ossos e retratar tudo isso que a gente está falando de bem de mal de erro relaxa que já tem a música aqui decidida daqui a pouco eu vou revelar para vocês mas eu quero saber quem tem aí no chat para a gente saber quem vai cantar com a gente aí no chat a gente gosta da legenda ali pessoal cantando junto enquanto isso vocês falam mas eu queria voltar para você principalmente Renato essa questão agora do desenvolvimento aí do streaming e dessas séries desenvolvendo esses conflitos mais que a gente só via em filme e filme e agora a gente está vendo em séries jovens de fantasia em filme animação em série de super herói como é que você está achando dessa tendência de assim precisamos refletir independente da obra que a gente está assistindo acho que isso é a principal temática agora do do momento precisamos falar sobre o que precisa ser falado independente de onde precisa ser falado cara assim eu sou mais velho não sei se não sei a idade tá sigo mas sou mais velho que da galera e quando eu era bem novo que eu comecei a ler era tipo assim ah o vilão é vilão porque ele é vilão o que ele quer ah ele só quer conquistar o mundo ele só quer por que ele roubou o banco ah porque ele é vilão é por que ele quer destruir o planeta porque ele é mal não tinha um fundo emocional não tinha um porquê né então era entretenimento por entretenimento não tinha nada já há muito tempo isso vem mudando vem se trazendo realmente um fundo emocional mostrando que o vilão às vezes não é tão vilão ele tem um motivo talvez pelos meios errados e tudo mais e aí cada vez mais isso vai tá vindo à tona e as pessoas refletindo eu nunca assisti a um filme com esse intuito que eu sempre falo né eu vejo primeiro pelo entretenimento depois eu tento entender as mensagens passadas que algumas vezes nem são boas tá eu já assisti filmes e aí a mulherada vai cair de pau mais uma vez já tive embates por causa disso 50 tons de cinza pra mim é um filme péssimo pra mulher vocês enxergam como romance mas se você parar pra analisar não é muito maneiro não minha visão posso estar enganado mas já apanhei muito em debate por causa disso mas o primeiro filme que eu assisti assim pra analisar dessa maneira foi o Tigre e o Dragão um amigo uma vez conversando comigo e ele falou cara para analisa ele começou a me explicar e aí a partir dali eu comecei a assistir todos os filmes assim e aí assim aí teve Matrix cara Matrix é sensacional se você parar pra analisar o fundo emocional as mensagens e tudo mais o significado enfim é sensacional Corpo Fechado Corpo Fechado também bom demais e isso hoje tá formando uma geração assim a minha filha me dá lição de moral que eu fico assim caraca como assim cara às vezes ela chega pra mim falar as paradas me superou e tudo isso porque eu convive com série com livros com revistas com personagens tão profundos mas tão profundos com tantas camadas que na minha geração na minha época não conseguiria talvez assimilar cara a gente foi criado vendo Xuxa com biquíni cavado no meio de criança cantando músicas que não eram pra crianças os trapalhões fazendo bullying um com o outro o tempo todo e pra gente isso era super normal e ninguém se preocupava como que o amigo ia ficar como não ia ficar a Isabela perguntou quantos anos minha filha tem tem 16 e hoje já se tem uma reflexão sobre isso sobre por que que aquela pessoa fez aquela maldade pô será que ela não tem um problema ali que a gente precisa cuidar ou se realmente ela tem que ser isolada da sociedade ou por que que tal pessoa tem uma opção sexual ou por que que o fulano que estudou junto com o ciclano é de um jeito e o outro é de outro enfim N situações tem um vídeo muito maneiro na internet de uma se eu não me engano uma juíza que ela tá julgando um cara ela vira e fala pô mas você não estudou comigo e tal série e tal não sei o que e ali ela mostra que são escolhas os dois tiveram o mesmo ensino estudaram no mesmo lugar só que ela decidiu ser uma coisa e ele decidiu outra e até trazendo aí pro Invencível tem esse questionamento também entendeu onde alguns heróis são uns completos babacas porque querem ser assim e alguns vilões são até meio que você até se apega ao vilão porque você entende que ele precisou fazer aquilo por algum motivo ou outro mas essa questão hoje tá muito muito nítida muito legal eu lembro de Batman quando o Sr. Frio ele só ah o Sr. Frio e não sei o que inimigo do Batman por quê? porque é aí depois eles dão de fundo que a esposa dele foi congelada criogenicamente por isso que ele estudou e fez não sei o que a mesma coisa você entende tudo compreende poxa ele é vilão tá fazendo uma coisa errada tá fazendo uma coisa errada mas teve um motivo para aquilo não é simplesmente por ser pode falar rapidinho já volto vou botar comida para o Rogerinho eu entendi eu entendi que estava procurando o Rogerinho o papel é feito para nós torcermos para o bandido né você parar e pensar os caras estão invadindo lá a casa da Espanha da moeda da moeda vão roubar ali tudo que é da população é que é da população os policiais estão do lado de fora fazendo o que eles têm que fazer que é deter aquele roubo e a gente fica com raiva dos policiais né torcendo ali por cada plano torcendo para para a equipe conseguir não somente sair do banco mas sair do banco com todo o dinheiro que eles querem então eu acho que a gente está caminhando para um lado de diferença também né minha mãe fala minha mãe gosta muito de filme de ação e tudo mais e ela fala que a grande diferença para a gente achar que aquilo ali é bom ou mal é a ótica de quem está contando né então inclusive tem eu vi uma frase esses dias no twitter que era o seguinte desconfie de todo livro que é narrado em primeira pessoa não interessa sobre o que é o livro mas está em primeira pessoa é só a visão daquele personagem né ignorando todos os outros pormenores que estão acontecendo na trama então essa questão da gente julgar o bem o mal o vilão o mocinho é um clássico por exemplo em guerra civil né que capitão américa é o clássico ali né perfeito seguindo todas as regras o clássico ai gente como que fala eu esqueci herói americano é tipo assim ele é o todo certinho o arquétipo de herói não tem nada fora da curva dele escoteiro é escoteiro ele é o clássico escoteiro ele não sai nada da curva mas quando chega num ponto ali que é o amigo dele que ele quer defender ele vai contra o governo ele vai contra os amigos ele vai contra qualquer coisa que que na visão porque na visão dele aquilo ali é o certo mas se fosse talvez Tony Stark fazendo o que ele tá fazendo ele condenaria não só o Tony Stark mas qualquer outro ele condenaria fortemente dizendo que temos que estar do lado dos Estados Unidos da América sabe então essa questão do bem e o mal já é retratado pra gente há muito tempo mas somente de um tempo pra cá tem se tornado explícito essa questão da gente refletir mesmo né sobre bem e sobre mal tem se tornado uma demanda né dessas novas gerações da filha do Renato né é isso é uma vitória nossa até né que trouxe o ganho pra pau eu acho que é uma vitória da nossa geração assim de conseguir trazer essas essas reflexões